Gig Vlog número 2, tô aqui com o meu Guitar Tech É meu irmão, viu? Meu irmão é meu Guitar Tech, pô, vai! Dando uma ajustadazinha no setup, né? Vamos deixar bonita... Ixi, tá todo empoeirado aqui, meu irmão! Vamos dar uma ajustadazinha aqui, né, Nil? Pra ficar o negócio em golpe. É isso aí, vou mostrando pra vocês. Primeira coisa, meu set ficou assim, tá? O sinal entra aqui da guitarra pro Uauau Vai pra M13 E sai no booster, tá? Pra eu dar volume nas horas do solo e tal, essas coisas, tá? Esse booster também já tem um delay É bem bacana, então esse ficou meu set O ruim é que a M13 Ela tem que ser ligada no estabilizador, então Tem que levar, tá? E o amp que eu vou tocar é esse aqui, é um Born E ele tem dois, né? Dois autos-falantes de 10 que vai dar uma presença maior E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Fala aí galera, como vocês viram ontem o som foi bem rock'n'roll, foi pressagem, tocou Michael Jackson, tocou Guns N' Roses, tocou Paramore, tocou um bocado de banda legal, Season of the Down, fui pra cima. Hoje é uma parada um pouco diferente, mais puxada pro rock ainda, hoje vai ter um pouco de fusion, um pouco de blues, um pouco de jazz e até de música brasileira, mas vai ser bem legal. É, ontem eu tive alguns problemas pra gravar, então, é, perdoem a qualidade dos vídeos, tá, mas essa, as de hoje vão sair, legal. Valeu galera. Música 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 Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse Geeklog nº 2, já foi uma pegada totalmente diferente das tocadas da semana passada, né, que foi mais rock, que foi mais solo e tal, e foi muito massa esses eventos do final de semana, eu gostei muito, a banda se divertiu muito, a gente tocou, foi bem legal. E é isso aí galera, e é isso aí galera, e é isso aí galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, é, quem quiser se inscrever no canal pra acompanhar minhas sagas aí nas tocadas, é, fique à vontade, e estou voltando essa semana com as videoaulas, tá bom? Galera, um abraço e até a próxima, valeu! Música